Não basta entrar na febre do Pokémon GO, tem também de desfilar. Bom, foi isso que aconteceu em Yokohama, no sudoeste de Tóquio. A parada é anual, mas em 2016 ganhou força pela popularidade do jogo. Cerca de 50 Pikachus em tamanho real marcharam ao longo da avenida da cidade. O público não cansou de tirar fotos e fazer vídeos, mesmo sob o forte calor. Alguns participantes disseram que foram ao evento para encontrar Pokémons originais com o aplicativo para telefones móveis lançado no mês passado. Pokémon GO causou um frenesi no mundo inteiro e todos os usuários se lançaram com celulares às ruas para caçar as criaturinhas. O aplicativo gratuito utiliza GPS, gráficos e as câmeras dos aparelhos para sobrepor os personagens do jogo em lugares reais. Os jogadores devem capturar e treinar os Pokémons para enfrentar batalhas.